Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal que eu crochê passo a passo. Hoje eu vim trazer mais um barradinho simples e fácil pra fazer com apenas três carrelinhas. Olha que lindo que fica. Bem perfeito aqui nas laterais, ó. Tá? Então, olha só. Bem simplesinho pra fazer, bem rápido, tá bom? Olha só. Fiz esse aqui e esse aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo que ficou nesse amarelo aqui, ouro. Esse aqui eu fiz com linha Anne, agulha número 2. Olha que pano lindo. E esse aqui eu fiz com a linha Duna. Com a linha Duna número 2, tá? Então, dá pra fazer com linha Duna também, tá? Olha que lindo. Duna não, gente. Perdão, amigurumi, tá? Com linha amigurumi que faz... Amigurumi. Tá bom, gente? Então, é com a linha amigurumi, agulha número 2, tá? Então, olha que lindo. Já vão deixando like pra Kel, tá? Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações e deixar bastante like aí pra Kel no vídeo, tá bom? E se fizer esse passo a passo pro meu vídeo aula, me marca no Instagram, que aqui é o Crochê 12, eu faço um videozinho aqui mostrando que eu posto o seu vídeo aqui na minha comunidade, tá bom, pessoal? Então, ajuda a Kel aqui chegar um cá, né? E monetizar esse canal aqui. Eu vou convidando você pra ir no meu outro canal também, que é o Crochê e Artesanato. Lá eu mostro minhas encomendas de crochê, lá eu mostro feira, que amanhã é domingo. Hoje é sábado, amanhã é domingo, eu vou estar indo pra feira, vou estar filmando tudinho lá pra vocês. E colocando no meu outro canal. Então, corram lá pra ver a minha participação em feiras, tá? E também meus trabalhos, encomendas, pronta entrega, vídeo de comprinha, tá bom? Inclusive, esse pano eu compro na Shopee. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, se eu me esquecer, me lembro, tá bom? Da lojinha da Shopee que eu compro, que ele é muito bom, ele é branquinho. Ele não é pé de galinha, mas ele é grosso, tá? Ele é grosso. Eu já peguei pra mim, pano é muito bom mesmo, tá? Muito bom, super recomendo. Bem branquinho, as estampas maravilhosas, bem vivo. Então, vamos para a lista de material. E esse pano lindo, olha que estampa maravilhosa. Nada é impossível aos olhos de Deus. O pano da Nossa Senhora Aparecida, ele mede 45 por 75, tá? A bainha é feita nos quatro cantos do pano, é muito bom, tá bom? Então, você vai precisar de um paninho de louça. Eu vou usar essa sobra aqui, da linha Charme, tá? Eu uso linha de seda, polipropileno. Eu uso linha Charme, eu uso linha Anne. Eu uso essa linha aqui da Supremo, que é fina também, igual a Anne. Eu uso o fio de amigurumi, quando eu não tenho a cor. Eu preciso, né? Também eu usei, eu uso esse aqui, ó, gente, ó. Esse aqui já tem passo a passo aqui do tulipa, olha que lindo. Esse aqui, gente, eu usei o fio amigurumi, tá? Olha que lindo que ficou esse pano. Olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa essa cor que ficou nesse pano. E olha o barradinho. Tem aqui passo a passo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Olha que lindo esse barradinho de tulipa. Muito rápido e fácil de fazer. Olha que lindo que ficou nesse pano. Então, você pode usar a cor que você tem aí, tá? Ó, esse aqui é o amigurumi que eu falo pra vocês. Tá sem o papel, tá bom? Então, bora pro passar... Ah, você vai precisar da linha que você tiver em casa. Combinando, gente, sempre com uma estampa. Eu aconselho você, aqui tem azul. Você pode colocar azul. Tem vermelho, pode colocar vermelho. Tem amarelo, pode colocar amarelo. Tem verde, pode colocar verde. Que nem o tulipa aqui, ó. Tulipa dá pra você jogar o vermelho, o verde, o amarelo. Ah, vermelho ou amarelo, verde ou amarelo. Então, fica bem legal. E também dá pra usar o branco. Você pode fazer três cores. Você pode usar o vermelho, o branco, né? Tipo, o vermelho, o azul. E no último, você pode jogar o branco. Fazendo três camadinhas de cores diferentes pra aproveitar as sobrinhas, tá bom? Você vai precisar de uma agulha número dois. Pra esse fio Charme. Pro linha ânimo, você pode usar dois a um e setenta e cinco. E a tesoura pro arremate. E eu te aconselho a passar na pontinha essa cola aqui de silicone líquida. Ou aquela outra pega mil. Pra colocar um pinguinho nos arremates. Pra firmar mais o seu trabalho, tá bom? Então, bora pro passo a passo. Vamos lá, gente. Eu vou virar meu paninho. Assim, tá? E eu vou cortar a etiqueta. Não deixa a etiqueta. Eu acho ruim deixar a etiqueta na hora de fazer o crochê. Aqui. Cortei a etiqueta. Se você não corta, não precisa. Esse aqui, gente, ó. Eu falei que é o amigurumi que eu uso. Agulha recomendada de crochê é dois a quatro, tá? Essa daqui, ó. Pra quem não sabe. Tá bom? Que tem iniciante pra saber, ó. É a fina. É a fina, né? Não é grossa, grossa. É um pouquinho mais grossa que a linha Charme. Então, bora lá. Vamos pegar a nossa linha. A linha Charme. Essa cor aqui é 12,36. E a cor Lima. É muito linda essa cor aqui. Tem 396 metros. 100% agulhão. E agulha recomendada de crochê é 2,5 a 3. Mas eu vou usar a 2, tá? Pode usar 2,5 também, tá? Nessa daqui. A Anne, você pode usar... A linha de seda e a linha Anne, você pode usar a 1,75 e a 2, tá? Eu tô usando a 2 na minha porque eu gosto de trabalhar com cabo de madeira. A minha de madeira, a 1,75 eu perdi dentro de casa, gente. Não sei onde é que foi parar. E aí, aquela de ferro cansa muito a minha mão. Aí, eu uso essa 2 aqui agora. Então, vamos lá. Aí, eu venho aqui no cantinho. E aí, eu pulo, busco meu fio. E eu dou um nó. Eu entro aqui. Eu busco meu fio lá atrás. Eu pego esse fio aqui. E pego esse que eu lacei. E prendo os dois juntos. Pronto. Eu faço 3 correntinhas. Aí, você vem aqui no mesmo lugar, ó. Entra. Puxa. Sempre puxa bem, ó. Prende com ponto baixo. 3 correntinhas. Entro novamente aqui no mesmo lugar. E prenda com ponto baixo. É um ponto alto alongado, né? Então, ele vai ficar esse com os 3 aqui. Você, se não quer, eu faço nos 4 cantos do pano assim. Se você não quiser, você pode fazer aqui. E esse aqui. Não precisa fazer esse aqui. Entendeu? Mas, eu faço. Eu acho mais bonitinho. Você faz 3 correntinhas. Você sempre faz isso aqui com a sua agulha, ó. Você que é iniciante, ó. Faz isso aqui com a sua agulha. Não faz muito largo e nem muito estreito. Estica bem o fio. Quando... Bota esse dedo aqui atrás pra apoiar. Quando você notou que tá retinho o seu pano e ele não está assim que fica feio. Você deixa bem retinho o seu pano. Aí, você prende com ponto baixo. Ó. Ele vai ficar retinho. Deixa o seu pano retinho, a sua bainha retinha pra não ficar dobrada. É feio, tá? Ó. 3 correntinhas. Ó. Faz assim com a tua agulha. E entra. Tenta deixar os espacinhos igualados, ó. Fica bem bonitinho. Então, aqui é bem fácil. Você vai fazer esses caseadinhos e você vai contar até dar número ímpar, tá? Quando deu número ímpar, aí você continua a fazer a bainha, o caseado, ao redor do pano. Uma vez, uma iniciante me perguntou se tinha que contar aqui o caseado e se tinha que contar no pano todo. Não. É somente aqui que você conta. Nessa parte que você vai fazer o barrado. Você vai contar números ímpar. O restante que você der a volta no pano todinho, não precisa contar o caseado, tá bom? É só aqui nessa parte aqui, ó, onde eu desenho aqui, ó. Aonde você vai fazer o barrado, tá bom? O restante você não conta. Só nessa parte da frente aqui embaixo. Você vai contar, fazer caseado que dê números ímpar. Se você fez número ímpar, vai dar certinho esse barradinho. Então, faça e dê a volta inteira no pano. Aí, eu volto pra mostrar o barradinho. Então, gente, eu dei a volta aqui, ó. Aí, quando eu chego aqui, eu venho aqui, ó. Nesse ponto alto aqui do caseado, entro e faço um ponto baixíssimo. Acabei o caseado. Então, agora eu entro nessas correntinhas e vou caminhando com ponto baixíssimo até chegar lá em cima, ó. Até chegar aqui em cima. Cheguei aqui em cima, eu entro aqui dentro das correntinhas e faço um ponto baixo. Aqui já me serve com uma correntinha esse ponto baixo. Então, eu faço mais duas que dá o meu primeiro ponto alto. Eu laço aqui dentro novamente, eu faço mais um ponto alto. Aí, eu vou fazer duas correntinhas, eu laço, eu entro aqui dentro novamente desse caseado e faço dois pontos altos. Então, vai ficar assim, ó. Um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Eu vou trabalhar duas correntinhas. Eu laço o meu fio, eu pulo um caseado e venho pro próximo. Pulo um caseado e venho pro próximo, entro e eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas de separação. Eu laço, eu entro aqui novamente nesse caseado e faço mais dois pontos altos. Ficando com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos separados por duas correntinhas e pulando um caseado. Então, eu faço duas correntes, pulo um caseado, um quadradinho e venho no próximo. Eu entro e faço um leque de dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas, entro aqui dentro, dois pontos altos. Então, assim você vai fazer até o final. Ó, duas correntes, pulo um caseado, venho no próximo. O meu deu 33 caseados, número ímpar. Ó, dois pontos altos, duas correntes, entro aqui dentro, dois pontos altos. É bem facinho de fazer. Duas correntes, vou pular um caseado, venho no próximo e faço um leque assim. Então, faço até o final, ali no finalzinho eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Gente, olha que bonito que fica. Acabei aqui, ó, deu certinho. Se você fez ímpar, ó, pula um e o último tem que ficar um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Que nem no final, ó, tá? Tem que cair certinho. Aí, você vira o trabalho, bem facinho, ó, bem facinho. Você só vai assistir uma vez a aula e já aprendeu. Ó, você entra aqui no próximo ponto alto e faz um ponto baixíssimo. Entra aqui dentro do leque e faz um ponto baixo. Então, esse já conta como uma correntinha. Aí, você sobe duas correntinhas, que daí já ficou três, que me vale como ponto alto. Porque o ponto baixo conta como uma corrente, eu subo duas e já deu um ponto alto. Eu laço, entro aqui dentro e faço mais um ponto alto. Então, você vai seguir a sequência. Um leque em cima de leque, tá? Um leque de dois pontos altos, duas correntes, laço, volto dentro do mesmo leque e faço dois pontos altos. Bem facinho, ó, permanece com duas correntinhas de separação, laço, eu já venho dentro desse próximo leque aqui, ó, sempre entrando dentro do leque. E já faço dois pontos altos, duas correntes, entro aqui dentro do leque e faço dois pontos altos. Duas correntes, entro aqui dentro desse próximo leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Somente isso, você vai fazer essa volta aqui. Então, você faça assim até o final, olha que bonito. Aí, eu mostro a última carreirinha pra vocês. Uma dica que eu sempre dou pra vocês, se seu ponto for apertado e o teu trabalho começa a fazer isso daqui, dá uma encolhida, aumente uma corrente, coloca três. Se ficar assim. Se você ver que tá retinho assim, ó, colocou em cima da mesa o seu trabalho, tá retinho, continue o trabalho. Se você tem um ponto muito solto e o seu trabalho tá ficando assim, esgarçado, tira uma correntinha, faz uma correntinha, tá bom? É na correntinha que você vai regular aqui o seu ponto, tá bom? Faça até o final, daí eu volto no final ali com vocês. Então, pessoal, terminei, ó, tá retinho o meu trabalho. Terminei aqui, ó, no último, terminou com o leque aqui, ó, certinho. Agora, a gente vira o trabalho novamente e agora vai ter uma pequena mudança, que a gente vai fazer um picô. Bem rapidinho. Caminha, vai pro segundo ponto alto aqui, faz um pontinho baixíssimo. Entra dentro do leque e faz um ponto baixo, que já é uma correntinha. Sobe duas correntinhas, que já vale como ponto alto. Entra dentro do leque e faz mais um ponto alto. Vai permanecer o leque, a única diferença é que vai ter um picô. Suba três correntinhas. Tá vendo aqui que o crochê, aqui, ele tem duas, essas duas perninhas aqui, ó, ó, duas perninhas, tá vendo? Você entra dentro dessas duas perninhas, dessas duas alcinhas, laça o fio, puxa e faz um ponto baixo. Formando um picô, bem facinho. Laça, entra dentro do leque novamente e faz dois pontos altos. Então, aqui, ó, você vai ficar com um leque de dois pontos altos, um picô e dois pontos altos. Faça duas correntinhas, laço, venho pro próximo leque e faço a mesma coisa. Um ponto alto, dois pontos altos, fez dois pontos altos, sobe três correntinhas. Vai nessas duas alcinhas aqui, ó, ó, tem duas aqui, ó. Pega as duas junto, laço o fio lá atrás, puxa e prende com ponto baixo. Fiz um picô. Laço, volto dentro do leque e faço dois pontos altos. Olha que bonito vai ficando. Vai bem retinho o trabalho. Duas correntes, entra dentro desse leque, dois pontos altos. Três correntinhas. Entra dentro dessas duas alcinhas aqui, ó. Puxa o fio, laça, puxa pra dentro, ponto baixo. Entra dentro dentro do leque, dois pontos altos. Ficando assim. Duas correntes, dois pontos altos. Três correntinhas pra subir, pego nas duas alcinhas, laço o fio, puxo, ponto baixo. Entra aqui dentro, dois pontos altos. Duas correntinhas. E assim, trabalho até o final. Eu volto lá no finalzinho com vocês. No último leque, vou fazer o leque. Dois pontos altos. Subo três correntes. Pego as duas alcinhas. Prendo com ponto baixo. Faço mais dois pontos altos. Aqui, você faz uma, duas correntes. Puxa o fio. Agora, a gente acabou o trabalho. Deixa um pedaço pra nós arrematar aqui, ó. Gente, se lembra quando eu mostrei pra vocês? Ainda sobrou um pouquinho, ó. Já dá pra fazer algum trabalhinho de... Ima de geladeira. Tá? Ou chaveirinho. Com esse aqui, nada jogado fora. Então, olha só. Ainda me sobrou. Vocês viram o restinho que tinha, né? E ainda me sobrou. Pra ver como é econômico esse barravinho. Você puxa aqui, ó. E você, ó. Pega tua unha aqui, ó. E puxa pra baixo. Dá pra não arrebentar o fio. Ó. Tem aqui atrás. E eu entro aqui dentro, ó. E vou escondendo no fio. O que eu tô fazendo, ó? Uma correntinha. Puxo. Dou uma puxada de novo. Vou puxando ele aqui pra baixo. Faço uma correntinha. Puxo novamente. E eu entro aqui dentro, ó. Puxo aqui pra trás. Aí, eu venho aqui de baixo. Faço mais um nozinho, ó. Puxo. Passo a alcinha por dentro do buraquinho. E corto. Aí, o que que eu faço? Corto bem rente. Venho com a colinha. E pingo aqui, ó. Pouquinho de colinha. Ó. Não solta mais. Mesmo se você não passar, ele não solta. Mas, como é batido bastante na máquina de lavar roupa. Eu aconselho sempre passar, tá? Esse aqui que você deu um nó, ele já tem um nó, né? Então, você só pega. E eu pego, faço aqui de novo, um nozinho, ó. Puxo. Corto rente. E passo um pinguinho de colinha. Ó. Pronto. Fica mais garantido o seu trabalho, tá bom? Sempre dou esse conselho pra vocês, que é muito bom. Porque minha mãe, minha família, já comprou muito paninho de prato de mim e não se abriu batendo na máquina. Tá bom, gente? Então, quando vocês fazem uns paninhos de louça, com a linha de seda... Não. Com a linha Anne, com a linha Amigurumi, ou com a linha Charme, fala pra sua cliente que não pode botar que boa. Que daí, ele sai a cor. Mas, se você fizer com fio de seda, a cliente pode usar que boa, que não sai a cor, tá? Você pode falar isso também. É bom você falar pra sua cliente, porque nem toda sabe. E o fio de seda não pode passar o ferro, tá? Não pode passar o ferro. Então, eu vou trazer ele prontinho aqui na mesa pra vocês. Olha que lindeza de barradinho. Aproveite, fazem bastante. Olha que perfeito ficou. Aqui, eu tô mostrando em três linhas pra vocês, diferente uma da outra. E olha que lindeza que ficou esses panos. Aproveitem, fazem o passo a passo. Me marcam, gente, lá no Instagram, que é o Crochê 12. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem pelo meu passo a passo, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo passo a passo aqui, que eu vou trazer mais barradinho. Eu vou trazer ímã de geladeira. Eu vou trazer chaveiro. Eu vou trazer muita coisa aqui legal pra vocês, tá bom? Compartilhe o vídeo com amigos e amigas pra fazer nesse lindo barradinho. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo passo a passo.